Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo E o primeiro filme do canal que a gente fala hoje será o filme Contato, isso mesmo, Contato lá do Carl Sagan Pra quem não sabe, Carl Sagan lançou um livro chamado Contato Que fala sobre a questão do contato com inteligência extraterrestre É um filme muito legal, se você ainda não assistiu o filme Contato, esse vídeo, vou falar algumas coisas pra você sobre ele Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações e bora pro vídeo Se você ainda não conhece meu livro Qual Telescópio Comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon Onde você pode adquirir esse livro incrível Esse filme, o livro que eu acho que é bem mais antigo O filme é de 1997 E tem mais ou menos um pouco mais de uma hora, duas horas e meia Ele foi, o orçamento desse filme, ele gerou lucro, mas não foi um lucro gigante Um pouco menos do dobro O orçamento foi de 90 milhões E eles arrecadaram, deve ser que só naquele período, 171 milhões É muito bom o filme, mas o que tem nesse filme, Vitor? O que tem desse filme pra fazer esse filme um filme excelente, como você tá dizendo? É pessoal, não vou dar spoiler, então não vai ter spoiler nesse vídeo Mas é basicamente assim É uma mulher que trabalha na questão do set O que é set, Vitor? Busca por inteligência extraterrestre Ela trabalha com aquelas antenas de radiotelescópio gigantes As antenas são gigantes, gigantes Aí elas começam a receber, tem uma mensagem que chega pra eles Ela e os outros que trabalham no set Aí começam a acontecer várias coisas muito interessantes Que se eu falar aqui vai ser spoiler Então elas ficam em busca de inteligência extraterrestre E começam a acontecer coisas relacionadas à inteligência extraterrestre Se você ainda não conhece esse filme Vale muito a pena assistir E se você assistir o filme e gostar O livro é ainda melhor Eu nunca li o livro, mas já vi resenhas Que o livro é bem legal Creio que seja um pouco mais antigo o livro Mas é show de bola O nome do livro é o mesmo nome do filme Deixa eu voltar aqui Contato Contato Muito bacana A estrutura é como se fosse um suspense Mais ou menos isso Um suspense, drama Pra quem não gosta muito de drama Não sei se vai gostar do filme Mas é bem legal Bem legal mesmo A dinâmica do filme é bem interessante E é bom você prestar Se você for assistir o filme Prestar atenção nos detalhes Porque tem alguns detalhes Que se você não prestar atenção No final Ou um pouco depois do filme Você não entende Então mas é um filme muito show de bola E é isso pessoal Já deixe seu gostei Se inscreva no canal Clique no sininho E se você ainda não assistiu O filme Cosmos O Cosmos não O filme Contato Recomendo pra você Vale muito a pena E é isso pessoal Se você ainda não conhece O meu livro Qual Talascope comprar Eu vou deixar na descrição do vídeo O site da editora E o site da Amazon Valeu pessoal Até o próximo vídeo E se você ainda não assistiu Assista Vale muito a pena Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau